Bom galera, hoje iremos jogar Cuphead, mas se eu morrer o vídeo acaba. Então espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like, se inscreve e vamos para o vídeo. E aí galerinha, já tá falando, pra quem não sabe, hoje a gente vai jogar Cuphead, vamos tentar não morrer aí. Se a gente morrer, o vídeo acaba, beleza? Pra quem não sabe, Cuphead é um game que eu gosto demais, jogo direto ele. Então eu espero que não dure uma live, eu não sei como vai ser. Pode ser que eu morra, ou pode ser que eu não morra, né? Eu vim aqui só pegar as moedinhas, ó. Pegar a moedinha aqui do tutorial, pra gente poder começar aí, nossa jornada. Bora lá, né? Vou aqui, lembrando que vai, que a gente também vai contar aí a Joana e Gan, galera. Ó, três moedas a gente pegou aqui no, não sei se isso daqui é uma pimenta ou um tomate, eu não sei. Mas aqui já estamos com quatro moedas. Eu vou logo aqui no shopping, ó, vou ensinar pra vocês algumas coisinhas. Eu já compro logo a perseguidora, de cara. Que ela vai perseguir, né? Com os tiros. E ela ajuda demais, pô. E qualquer fase aí, que a gente vai, ó. Tá equipado aqui, ó, no tiro B. É chumbinho. Bora aqui pegar mais moedas aí, pra gente pegar vida, né? Lembrando que eu vou tentar não cortar muito aqui os vídeos. Vou tentar, é, passar o máximo possível, né? Sem dar corte, né? Pra não ter aquela enrolação, se... Ter alguma demorada aí de... De fase, né? Na hora de carregar, pra não ocupar muito tempo aqui do vídeo, né? Até porque eu não sei se... Eu vou morrer rápido. Ou não. Então, bora lá, né? Aqui, essa fase... Quem não sabe, essa aqui é a primeira run and gun, né? A mais... De boa, que eu acredito que seja. Bora lá, né? Eu vou sempre com a perseguidora, que ela vai seguindo aí os bichos. Enquanto eu vou me esquivando, né? Dos que podem vir. Porque não sabe tudo que é rosa, dá poder pra gente. Aquelas cartinhas embaixo. Então, bora. Opa. Tinha esquecido desses bichos aqui. Calma aí, né? Também, pra quem não sabe, ó. Essas borboletas ali, que... Acabei de dar um tapa nelas. É... Elas também... Tem como dar parry nela, né? Então, primeira fase aí, concluída. Agora, vamos ver quanto a gente tirou aí. Um minuto e treze. Um a mais aí, ó. Potuação perfeita. Bora lá. Beleza, eu vou aqui no shopping, né? Vou comprar... Deixa eu ver. A vida. Ó, vocês comprando desse jeito, vocês conseguem aí liberar rapidinho a arma mais forte. Que pra mim é a descarga, né? Que é a que dá mais dano. Estamos aí com quatro corações, acredito eu. Então, bora aqui na batata, né? Aqui é a batatinha. Só lembrando, galera. Se você é novo aí, já se inscreve aí no canal. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí do vídeo. Se vocês quiserem mais aí, dependendo da quantidade de likes, a gente traz aí... Mais jogos, né? De Cuphead, né? Bora lá. Fazer o bichinho chorar. Porque não sabe se você não atirar aqui na cebola, né? Não sei se isso aqui é uma cebola, é um alho. Eu acho que é cebola. Se nós tirar nele... É... Vem aquela... Uma rabanada aí. Pra gente... Lutar, né? Contra ela. Aqui você gasta tudo. Usa perseguidor aqui, ó. Contra... Os cenouros que voam, né? O cara é o Chico Xavier, né? O Charlie Xavier... O Chico... O Chico... Vambora... Mira aqui, mira ali... Mira lá... Pei... Se esquiva... Taque... Se esquiva... E GG... Bom, deu bom, né? Bora ver aí... Quanto... Coisa a gente pegou. Quanto é a nossa potuação, né? Beleza... Outro a mais aí... Tá bom demais, né? Isso porque é o primeiro mula, né? Porque o negócio começa a ficar difícil. Beleza... Aqui eu indico pra vocês, galera... E pegar logo o Super. O Super aqui é... Na Mr. Charled, né? Mr. Charled, eu esqueci... Não sei direito o nome dela. Mas eu vou cortar, né? Porque aqui não é chefão. Eu vou só pegar o Super aqui pra gente poder... Ir, né? Bom, em vez de cortar como vocês viram... Eu acelerei o vídeo, né? Porque senão vocês vão estar aí falando em comentário... Ai, não sei o que, ele cortou... Aí já viu. Olha lá, pegamos o Super aqui, né? Bora! Acho até que eu tô fazendo uma speedrun. Nunca fiz isso. Tá, beleza. Aqui que a gente já tá com os itens bons, né? Gente, eu recomendo já vir aqui no sapinho... Pra gente começar... A destruir ele. Eu vou passar uma dica pra vocês, galera... Que da tira aqui no pé... Vocês dão mais dano, viu? Aqui é... Se abaixa, ó... Pula sempre o de baixo. O resto pode se abaixar. Ó, atira no pé aqui, ó... Usa a perseguidora pra matar os bichinhos de cima. Atira no pé. Aqui atira, fica abaixado, pula, abaixa em todos. E pronto. Já vai pra próxima animação. Aqui pula e dá dash. Mesma coisa, aqui no pé. Aqui é a parte mais fácil, né, galera? Aqui é só ficar dando dash e correndo pra frente. Contra o vento. E solta todos os poderes. E você pode ficar bem aqui, ó... Na mão. E você não pega dano. Porém, não deu pra me mostrar ali, né? Porque eu cheguei muito, muito perto. Mas... Uma outra oportunidade aí vocês testam aí na casa de vocês. Tiverem aqui o Cuphead. Algum lugar que vocês jogarem Cuphead, vocês testam ali. Ali eu vacilei mesmo. É que é uma coisa fácil, ó. Pula aqui, dá dash e pronto. Lembrando, galera. Se vocês estiverem gostando aí do vídeo... Eu vou trazer também, se eu não morrer... No modo X-Pass, né? Pra quem não sabe, isso aqui é um modo normal. Que também já é difícil aí pra algumas pessoas. Se vocês gostarem aí do vídeo, a gente traz mais aí... Vídeos, né? GG. Pra quem não sabe, a arma Chubinho, essa azulzinha que eu tô usando... Ela é a mais forte de todas em questão de tiro normal. Beleza, aqui não foi tão bom, né? Que eu vacilei ali, fiquei... Levando o dano pra mostrar pra vocês. Mas bora lá. Terminamos aqui o sapo. Livramos o contrato aí. Mas como eu disse, se eu morrer o vídeo acaba, né? Agora é o seguinte, vocês podem ir aqui na próxima Running Gun. Eu vou ir nas Running Guns, né? Pra gente poder ganhar aí moedas, né? Então bora. Olha o pica-pau ali, né? Eita, já levei dano, velho. Que isso? Aqui, pra quem não sabe, dá pra pular daqui do canto pra pegar a moeda, né? Se você esperou aquela borboleta vir ou uma bolinha dessa aí... Você foi trollado. Já caí muito nisso aí. Agora lá. Também o intuito desse vídeo, galera, é dar umas dicas pra vocês. A perseguidora aqui, ela é muito boa. Que a gente pode ficar aqui, ó. Tirando pra cima. E a gente acerta o inimigo lá em cima, ó. E precisar ficar pulando, nem nada. Então o perseguidor é uma arma muito boa. Pular aqui, pegar a moeda, pá. Uns tirinhos ali, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Com a perseguidora aqui, essa fase de zona é tudo fácil. Tomar bastante cuidado, né? Não dá ruim. Aqui. Nossa, quase eu fui de base ali, hein? Pegar a moedinha. E aqui tem uma dica pra vocês, galera. Fica na pontinha, pula e dá 10. Pra quem não sabe, dá pra passar por cima do... Dessa mosca gigante. Bora lá, cachorro tá latindo pra ali. Beleza. Ganhamos um B aí. Tá bom demais, né? Um beijo bom. Pegamos moedinhas. E segue a dica aqui do Shopping, galera. Vem no Shopping aqui, ó. Você já compra a bacamate. E já tem a descarga liberada. Com problema de fumaça aí, que a gente usa muito no mundo 2, né? Eu uso particularmente muito no... Segundo mundo. Vou usar aqui a bacamate. E bora aqui na meleca melosa, né? Melosa meleca. Algo assim. E a dica aqui, galera. É só ir pra onde ele vai. Tem que ter cuidado, né? Que às vezes nunca dá certo. Às vezes não dá certo, mas... Ó. E é isso. Aqui eu dou os 3 parry, né? Pra ganhar... Minha especial. Aqui mesma coisa, ó. Tento sempre andar junto com ele. Mas isso aqui é um pouco mais difícil, por ele ser grande, né? Ó. Aí às vezes eu fujo. E eu toquei se querer ali, né? Já era. Esse aqui... Você pode usar a perseguidora. Vai demorar um pouquinho a perseguidora, mas... Ela é boa. Pra você ficar atirando aí e fugindo, né, galera? Dá aqui os... Tiro! GG. Deu bom demais, hein? Aí, ó. Um minuto e dez. A parar. Eu esqueci de soltar um especial, mas tá susso. Conseguimos um ai bom, hein? Beleza. E daqui a gente já vai lá pra... Pra nave, né? A parte da nave. Aqui, né, tem que falar com o... No projeto de aeronave. Aqui é o tutorial, né? Bora lá, né? Beleza. Aqui vamos na navezinha, né? Tá no tiro. Esse daqui é um do... Uma das fases que eu mais gosto. Questão de animação. Aqui, galera. Quando ela vem, eu sempre jogo... Aquele missa ali que... Às vezes dá bom, né? Se quando der a chifrada, você diminui o avião, ó. Que aí tu consegue desviar. Agora ele me enganou, né? Não tava esperando. Então, bora. Aqui, ó. Usar o especial, que ela vai vindo... Dali de frente comigo. E veio o anjo. O anjo é um pouquinho chato, mas tem um macete pra... Destruir a série de estrelas dele. Na verdade, tem dois macetes, né? Ou tu pode... Ficar aqui soltando a bombinha, né? Como você não tem bombinha. Você só solta um missa aqui, ó. Que destrói ali a estrelinha, né? Essa risadinha dela é muito engraçada. E pronto. Só falando pra vocês aqui. Nessa animação, ela não perde dano, galera. Eu achava que perdia. Eu já fiz alguns testes. E não perde. Só tá um especial. E é o seguinte, galera. Aqui, ó. Nessas naves. As vermelhas. Você sempre passa direto. As amarelas. Você só chega a próxima. Que ela ativa. Passou direto. A vermelha passa. A amarela chega perto. E é isso. Passamos aí. A fase da lua, né? Do avião. Agora, sabe que isso aqui vai ser uma live ou vai ser um vídeo? Eu acredito que eu vou morrer lá pro mundo 2 ou 3, pessoal. Mas, bora lá. Façam suas apostas aí. Vamos ver no que dá. Tá, beleza. Agora a gente vai aqui, ó. Na... Na planta, né? Eu vou ver aqui meus tiros. Tá tudo certo. Então, bora. Essa daqui é fácil de vacilar nessa daqui. Mas, é só se concentrar que dá certo. Isso vai ficar na bacamate, né? Vamos ter esse tirozinho. Ali vai ver o Coisa Rosa, ó. Dá o Parry pra não deixar o... Virar aquela planta que voa, né? Que avua. Opa! Ó, apertei pra baixo. Apertei errado ali. Não é isso, galera. É só ficar aqui, ó. Dando um tiro nela. Ela vai mandar isso aqui. Usar perseguidora. Usar um especialzinho aqui, ó. Pronto, já foi pra próxima animação. E aqui, ó. Só usa a perseguidora quando tiver longe. Ó. Como eu tô perto dela, eu tô usando a... Bacamate. Agora eu vou usar a perseguidora. Bacamate. Papum. E pronto. GG. Nossa, dá pra pegar em mim ali, hein? Poxa, já dá pra ela ter morrido, hein? Aí, boa. É muito feio quando morre, né? Beleza, 1 minuto e 28. E aí, ganhamos um ar. Bonitinho. Já vamos pro mundo 2, hein? Pelo menos no mundo 1 a gente deu conta. Bora pegar ali a moedinha, né? Galera, é capaz de eu morrer no palhaço. O palhaço, eu acho ele um pouco insano. Então, já vou nele, né? Pra se caso eu morrer, o vídeo vai terminar logo, né? Pra não ficar aquela demora. Beleza. Vou falar aqui com o rei dado. Passamos. Tô tendo o máximo possível aí, não ter corte, né? E bom, aqui eu já vou, ó. Já boto aqui bomba de fumaça. Não, ainda não vou nele. Porque seria bom eu ter uma outra arminha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no gênio logo. E depois eu vou ali na baronesa. Bora aqui. Que eu gosto de lutar com o palhaço com outra arma. Tá, aqui vai ser tranquilo, né? Beleza. Aqui, galera, eu vou ensinar um macete aqui pra vocês. É, não vai dar pra ensinar. Porque ele já vai embora. Mas se você tiver a oportunidade De pegar todas as cartas antes do gênio fugir Você usa o especial logo nele. No time dele fugir. O que que acontece? Que eu tira bastante vida dele. E aqui, ó. Nessas... Nesses negocinhos aqui que eu destruí todos. Se você destruir tudo, você tira também bastante vida dele. Aqui eu uso o especial. E fica jogando aqui, ó, né? O misto daqui de cima. Que dá a boca. Vocês vão perceber que ele vai morrer rápido, ó. Foi porque eu destruí todos aqueles... Portes lá, né? Imagina se eu tivesse acertado o especial... Nele, né? Ali no início. Aqui tem outro macete, porém um pouco arriscado. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. É só eu vir aqui e ficar aqui debaixo. Porém, ele me encurralou aqui, ó. Deu ruim. Mas quando vocês estiverem bastante apertado ali... É só fazer isso aí que eu fiz. Ficar ali por debaixo que dá certo, galera. GG. Agora aqui vamos nos Illuminatis, né? Sempre usar especial ali no charuto. Que vocês tiram mais dano, pessoal. Olha lá aqui, ó. Charuto. E pronto, ó. Viu que foi rápido? E é isso. Essas aí são as dicas e bora lá, né? Até agora eu não morri. Um A. Se tiver um ponto bom aí, um A. Potuação boa. Agora vamos na Baronesa. A Baronesa também é difícil. Mas precisamos dela pra gente pegar uma arma boa, né? Pode ser que eu morra aqui. Porque a Baronesa, ela é difícil. Ainda mais se vier o Cupcake, por... Cupcake, velho. Eu não gosto do Cupcake. Esse quebra-queixa aqui também é um pouquinho chato. Mas atira, dá dash e corre. Prontinho. Prontinho. Já o Cupcake eu tô lascado. Eu perco sempre vida. Oxe, é uma palazão, menina. Que isso? Nossa, quase eu vacilo ali, hein? Aí, o Cupcake chato. Aqui eu uso a perseguidora, que é o jeito que mais faz acertar ele, né? Ô, Feijão. Qual é, Feijão? Feijão trollou, hein? Taca-lhe tiro. Espero que tenha acertado aquele especial, hein? E aqui eu fico só usando a perseguidora, que eu tô no esquivo, galera. Demora um pouquinho, mas... Melhor que nada, né? Se eu tivesse a arma que eu gosto, ia ser mais rápido, mas não tenho com a arma que eu gosto. GG. E é isso, P-P-P-Pessoal. Conseguimos aí, não morremos. Glória. Outro A aí, pra completar. Beleza. Agora vamos lá pegar... Moedas, né? Que a gente precisa. Aqui, né, gente, sempre passa sem atirar nos balões, senão... Vocês sabem, né? Que dá ruim. Aqui, galera, a gente precisa dar 5 Parry, ó. Sem errar. Mas... Eu não vou me arriscar. Aqui. Ó, já tô com 2 vidas, então... Só se arrisque se você sentir que dá pra dar, né? E se custa os Parry, né? Se não, a gente já era. O Ocultor não tá tão bom pra dar Parry, então... Eu já previ aquela... Que teve tanto de morte ali. E aqui, só usar a perseguidora aí. Que dá certo, galera. Já veio... Já veio a bolinha, né? Ele vai vir pelo meio. E eu fiz besteira. E aquilo, se eu morrer, né? O vídeo acaba. Estou com uma vida. E agora eu vou tomar cuidado, né? Vou ficar um pouquinho quieto. E concentrar. Quase eu vacilei ali, hein? E aqui, eu não sei se isso aqui é um bug, né? Mas... Eu mato o bichinho ali assim, né? Pra eu não me arriscar. E aqui também, só usando, ó. Tem bastante cuidado, né? Que a gente tá só com uma vida. E aqui, só usando, ó. Tinha bastante cuidado com a gente. E aqui, só... E aqui, só como eu... Eu vou usar o especial, né? Porque eu sou besta. Não morro. E aqui, só... Eu vou usar o especial, né? E aí. E aqui, só sei lá. Pra quem não sabe, tem como passar por cima desse hotdog aí, que nem como eu fiz lá naquela parte da mosca. Só que você tem que ter um pulo bem preciso, né? Eu não ia mostrar, né? Porque vai que eu erro. Aí o vídeo acaba, né? Pronto, conseguimos aí. Vocês me viram com a vida vermelha. Pra quem não sabe, aqui tem um palhaço, né? Salvar ele aqui logo. E aqui eu vou comprar a arma que eu gosto. Que é a que eu mais uso. E pra quem não sabe, essa é a mais forte pra quem joga assim, nesse estilo que eu jogo. Agora se você quiser fazer run, vocês usam essas duas. A Obus e a Vai e Vem. Equipar a arma que eu amo. Por enquanto eu não vou precisar dela, né? Que a gente já vai aqui no cuco. Vambora lá, galera. Aqui pra se esquivar dos ovos. Aqui ele solta três cascas. É só ficar na pontinha. Sempre diminuir, né? Pra não ter problema de encostar. Sabe como é, né? Às vezes a gente vacia. Pegando daqui os negocinhos em rosa. Explode ali. Tentei pegar o paro e não consegui. E aqui não tem segredo, galera. Fica parado. Sobe. Desce. Sobe. Desce. É isso. Não precisa se agoniar muito ali. Sobe. Sobe. Desce. Sobe. Desce. E pronto. Já foi. Essa daqui também é um pouquinho difícil. Como é que eu faço? Eu entro aqui no covil dele. Eu saio. E fico nessa brincadeira, né? Coelho. Solta aqui o especial. Aqui, ó. Ele atira. Pega o parry. Ah, isso é questão de timing, né? Eu já conheço o timing do pica-pau aqui, né? Chama ele de pica-pau. Pica-pau criança, né? E pronto. Aqui outro segredo, galera. Que faz com que você dê bastante dano nele. Atirar ali naquele coração. O coração quando sai, galera. É... Tu não consegue dar dano ali embaixo. Então... Sempre foca ali o bumbum dele, ó. Você dá bastante dano. Ó, o coração saiu. Não tem mais dado dano. Agora voltou. Eu consegui dar dano. E é isso. Destruindo rapidinho. O tio Gavião. 1 minuto e 49. Foi bom. Uma mais GG. Bora pra próxima aí. Eu não vou pegar esses outros especial porque eu não uso, galera. Então... Bora embora. Agora a gente vai lá no palhaço, né? O palhaço é o que eu posso morrer. Então... Vamos nessa. Aqui eu uso bomba de fumaça, super, perseguidor e descarga. E eu fico nessa brincadeira aqui com ele, ó. Solta a descarga. E eu bati. De besta. E aqui, ó. Sol focado atiro nele. Tomar cuidado com... Com isso aqui. Com o trem, né? Trem, esqueci o nome disso aqui. Montanha-russa, né? Tomar especialzinho aqui. Agora tem que ter cuidado com o pé de pano, né? Pé de pano verde. Que boa. Só tomo com uma vida. É capaz da gente morrer aqui. A dica é só atirar aqui, galera. Pronto. Já foi. Essa arma é muito boa. Mas tem que ser muito bom de mira. Pra usar ela. Essa daqui é uma das partes mais difíceis. Capaz de eu morrer agora. Mas atira. Atira. Solta especial. Atira. Se tu ver que eles estão saindo, ó. Dá especial pra baixo. Que evita aí, ó. Evitei menos zoom, né? E a GG. Passou bem com uma vida. Naquela hora dos pinguins, né? Que eles saem. É... Tu pode usar esse especial aí da descarga pra baixo. Que faz com que ele soma. Não apareça na hora lá. Uso muito isso, mas tem que acertar, né? Então bora lá. Liberamos ali o caminho pra gente pegar mais moedas, né? Pra quem não sabe quem é novo. Tem moeda aqui. Tá começando a jogar agora aí, ó. Cuphead. Bora aqui na Running Gun. Eu não sabia, né? Descobri o tempo desse. Que tem como dar dash por aqui. Por baixo do pato, né? Mas enfim. Eu só pensava antes em ficar dando tiro no crânio do pato mesmo. Uma coisa que alguns não sabem. Tem como vocês passarem aqui, ó. Por dentro da boca. E destruir o cara. É bom fazer isso sem levar dano, né? Aqui eu uso a perseguidora, né? Pra matar essas bicicletinhas aí com... Ferruja chega, dói o ouvido, velho. É uma agonia. É isso. É isso aqui eu só uso... Perseguidora. Aqui, pra quem não sabe ter como ficar abaixado, ó. Eu gosto de ir mais... Eu gosto de ir mais... Oxi! Fiz besteira ali, hein? Não façam isso que eu fiz. Que foi sem querer. Ó, quase eu morro. Usei especial ali pra me salvar. Não repitam isso que eu fiz, hein? Por um momento eu esqueci que tinha que ficar indo de baixo pra cima ali. Ali, ó. Eu quero focar o olho. Foco o olho. Pronto, GG. Vocês também podiam passar por dentro da boca, mas é difícil, né? Passar sem encostar na língua. Então, vamos lá, né? A Joana, elas são mais fáceis de me matar. Os chefes nem tanto, eu acredito. Mas a Joana... É um pouco complicada. Agora, se você quiser ir já as cinco vidas, galera. Só fazer isso aqui, ó. Vê no shopping. Comprar... Café. Esse aqui. E pronto, liberou as cinco vidas. Aí, só preciei de moeda pra comprar as cinco vidas. Então, bora lá. Falta só o... Dragão, né? O dragãozinho. Aqui, com certeza, não deu os cinco parry, ó. Ele não vai me dar as moedas. Mas, por enquanto, não preciso de moeda. Vamos aqui no... Dragão. Mostrar uma dica aqui pra você, galera. Com essa arma, vocês conseguem matar esses dragões fácil, fácil, galera. Eu uso essa arma em todos os chefes. Tem gente que gosta de variar, né? Mas... A maioria eu uso nesses. Fala lá no último, chefe, que eu já mudo. Aqui, eu espero, ó. Ele soltar alguma coisa. Pra mim, poder dar mais dano nele, ó. Aí, eu uso isso. E dá uso especial. Que aí, a gente consegue dar muito mais dano. Enquanto ele tá soltando os poderes, ó. Vocês vão ver que quando chegar agora, ó. Eu vou matar ele bem rápido. Vou jogar aqui esse poder na diagonal, né? Eu caí. E pronto, ó. Viu a rapidez? Se você conseguir soltar... A descarga... E o especial logo em seguida... Isso é bom demais. Não lembrava desse dragão soltar tudo isso de fogo, hein? Ó, o que eu saiba era nessa velocidade, né? Aquela primeira foi muito rápida. Mas enfim, deu bom. E GG. Pra quem não viu, eu só fiquei naquela nuvem. Jogando tiro na diagonal. Quando eu vinha muito, eu tentava me esquivar. E eu usava especial, ó. Até rimou. Então, bora lá. Como eu disse, se eu morrer, o vídeo acaba, né? Até agora, estamos indo bem. Bom, se você ver aqui por trás, ó. Você vai parar lá no outro lado. E você vai conseguir falar com a menininha ali do canto esquerdo. É... Se você fizer isso, você consegue uma moeda com ela. E aqui você precisa dar 5 paly. Pra poder conseguir uma moeda nele. Eu não vou pegar. Vou logo... Embora. Na verdade, eu vou pegar assim que eu vou precisar, hein? Peço desculpa aí. Mas eu vou cortar essa parte só pra me pegar a moeda. Ou então eu vou acelerar. Vou acelerar. Bom, como eu não dei os 5 paly. Eu vou voltar aqui nessa fase só pra pegar os 5 paly. Beleza? Então eu vou dar uma acelerada rapidinho. Ou cortar. Vocês vão ver aí na edição. Tchau. 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 conseguimos aí a moeda de ouro, tomo 4 ali ó, 4 moedas, deixa eu ver se já dá para comprar a vida, não sei se são 5 né, se precisa de 5, é, precisa de 5 coração, então, eu já vou cortar lá para o terceiro mundo, para não demorar, prontinho galera, estamos aqui no terceiro mundo, o primeiro chefe que a gente vai, vai ser ali o Brutus do Popeye né, vou pegar aqui ó, e bora lá, aqui é simples galera, vocês sempre ficam debaixo do barril, para poder ativar ele aonde você quer que ative, hoje é seu time, então ó, eu sempre ativo ele para ele não me atrapalhar depois, solto aqui, solto especial junto, fazendo esse daí que eu fiz ó, eu só tenho uma descarga, mas um especial galera, que daí faz com que você dê muito dano nele, inimigo, que ele morre bem, bastante rápido, por isso que eu só uso a descarga galera, ó, já vai jogar o Brutus fora, uma coisa curiosa galera, que eu vi no trailer, eu não sabia que dava para fazer isso, mas eu vi no trailer do Cuphead ó, que tem como dar parry, nesse poder aqui, se bem que ele era rosa né, mas, eu geralmente ficava abaixado aqui, e ficava atirando aqui, usando a perseguidora, mas eu não sabia disso, compartilhando aí para vocês, se vocês não sabiam, tá na cara né, com ser rosa, mas, vamos lá, Beleza, tamo aqui no Mundial 3, e eu já vou logo aqui ó, na Pior Running Gun, para a gente pegar a moedinha, e a gente já poder ir lá no, no Toy and Jerry né, Papel aqui, pegar, pegar a moeda né, não pode deixar, Eu gosto bastante da descarga, porque, ela mata só numa galera, Destrói os caras aí, só numa, Errei aqui, Me agoniei com medo de levar dano, Boto parry, Sempre bom, pegar esses parry galera, Lá na frente você pode precisar, Aqui ó, Destruí o, Bichinho chato né, Que eu não fiquei seguindo, Ó, deixei um parry lá para trás, Esse aqui é bom, Vambora, Aí, tamo passando aqui com 4 vidros, Até que deu bom, achei que não ia dar tão bom assim, E aqui eu fico assim ó, Só tirando na diagonal, Para a perseguidora, Claro que a gente não vai fazer aqui, O modo pacifista galera, A não ser que, sei lá, possa fazer aqui, Não sei se você não está assistindo até aqui o vídeo né, Mas se você estiver aqui ó, já deixa nos comentários, O tempo que você está assistindo, Se você chegou até aqui no final né, Vou usar aqui o especial só para usar, E bora, Passamos aí a fase Run, Que eu não gosto, Os modos pacifistas, É mais difícil, Para fazer esse desafio aí, De passar sem, Passar sem morrer né, Se eu morrer o vídeo acaba, Então, Já estou indo logo aqui nos outros chefes, Para a gente ser mais rápido né, Eu já podia pegar ali as 5 vidas, Mas eu vou logo com 4 vidas aqui, Só lembrando que quanto menos vidas você tiver galera, Mais dano você vai dar no inimigo, A tortuguita daquele ovo de páscoa galera, Não sei se vocês lembram, Essa risada galera, Ficou muito engraçado, Eu não gosto muito desse peixe, Acho ele um pouquinho chato, Ixi, Não gosto quando ela solta assim, Boa, Acredito que ela já vai se tornar, A medusa, Pena que ela se esquivou, Prontinho, Aqui galera, Vocês ficam aqui em cima, Para não levar, Ficar petrificado né, E pronto, Atira nos bichinhos embaixo, Solta o poder em cima, Poxa, Eu nem sabia que estava cheio, Mas até que foi bom, E pronto, Aqui vem para frente dela galera, Fica bem aqui ó, Em frente com ela, Olhando por trás dela, Para ver se vem a plataforma, E pronto ó, Você mata ela de boa, Você mata ela de boa, E gê, Dá uso especial, Aqui nela, E é isso, Bora lá, Para as próximas, Até agora não morremos, É galera, Pelo que eu estou vendo, Vai ser digamos uma live isso, Mas vamos lá, Vamos nessa, Se você está gostando, Já deixa o like galera, Deixa aí nos comentários, Se vocês querem mais aí, Vídeos de Cuphead, Tá, Agora eu estou com 10 moedas né, Vou comprar ali os itens, Eu não vou pegar isso aqui né, A gente não demorar mais, Vou só comprar ali, Minhas 5 vidas e pronto, Estamos feitos, Na verdade a gente nem precisava, Dessas 5 vidas mas, Só para nossa segurança né, Eu acredito que eu consigo, Passar sem elas, Agora lá, Aqui no Tanger, Eu não uso 5 vidas, Eu uso a bomba de fumaça, Vamos nessa, Aqui é capaz de eu morrer, Que eu sou muito vacilão aqui, Aqui dá-lhe só um power, Não se agoni, Querendo dar-lhe 2 power aqui, Falto esse poder com especial, Falta esse poder com especial, Err, De metralha, tiro. Já foi. A mesma coisa. Toma cuidado com a mão do Tom. Diagonal. E é isso. Bom demais GG. Passamos aí com três vidas. Um minuto e treze. É um bom tempo. Acabou aqui. A gente pode ir na abelha. Vocês estão percebendo que eu só estou usando praticamente a mesma arma. A descarga. Perseguidora. Especial. Umas vidas a mais né. Aqui pode usar perseguidora né. Para matar ele. De maus rápida. Tem que tomar cuidado que os triângulos e aqueles círculos são um pouco chatos. Olha. Mas perto do tio já era. Quase pegou. deixa eu bater ali, de novo, ela já vai ir para o livro né aqui tirei bastante vida dela, aqui tem como atirar ali do canto se você não souber atirar de baixo mas aqui eu costumo usar mais a perseguidora né, que fica mais um pouquinho mais fácil e ai deu bom, vamos para o próximo beleza, bora lá, para a fase dos ratinhos né tá tudo certo os itens, só usando o mesmo eu acho que se eu fizesse single one gun ia ser mais rápido né, mas ai não ia ser um cuphead sem morrer né tem que passar todas as fases aqui galera, quando ele para de ação prata e como vocês passarem por cima aqui caiu dash dá parry parry então tomar cuidado para não perder a moeda né, que a moeda vai vir ali pegar a moeda tá soça tá soça mano, eu já fiz esses bichinhos aqui bugarem um milhão de vezes velho esse bichinho aqui sempre bugam bora continuando aqui achava que a moeda estava ali, mas tem uma moeda ali escondida né aqui também dá para passar porém vamo vamo arriscar vamo arriscar quereiro passar essa fase aqui eu sou com vida vamo 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 aqui eu sou muito péssimo em plataforma então é capaz de perder uma vida aqui MORRER mesmo Que faz assim Ter que pular a plataforma Desse jeito É complicado Aí ó Bonitinho Pula aqui, pula ali Papu E é isso Boa, passamos De boas Um A menos aí, tá bom Agora vamos no robô da Peach Pra quem não sabe, isso aqui é o robô da Peach Aquela cantora que canta aquela música Te vejo errando, isso não é pecado É porque ele mostra o coração no final, né Ele fica com o coração pra fora Então, né É o clipe da Peach Aqui ó Eu fico atirando o primeiro ali Embaixo Atiro aqui e vou pra cima Pra quem não sabe Essa arminha aqui ó Que eu tô atirando Ela Ela faz com que Aquelas cartinhas ali Cresçam bastante Bem rápido Olha ali o coração ali ó Então as cartas crescem bem rápido Pode soltar Esses poderes aqui Especiais, né Tá aí ó Já vamos Pra parte mais difícil, né Desse robô Que eu não gosto Usa esses negocinho Pra me ganhar Cartas O cara que te disse que A bombinha faz com que Cresça rápido ali ó As cartas É mentira Olha o tanto que cresce Agora Olha a diferença do tiro Crescendo ali ó Porque você tem mais precisão, né Vou ficar quieto aqui Que essa parte aqui É difícil, galera Eu não quero ficar só com uma vida aqui, né Então vacilar Cresce Cresce Tchau, tchau. E é isso, GG. Deu bom demais. Agora vamos lá na Olivia Palito, né? Falta só ela e o Trifantasma, para a gente poder chegar... Isso mesmo, para a gente poder chegar lá no último chefe. No Rei Dado e no Cozarrão. Aqui eu só fico parado, gente. Porque ela pula nos lugares para mim, ó. Não preciso esforçar tanto. Estou vendo que parece que está batendo alguém ali, ó. A animação dela lá. A animação dela lá. Chocar aqui o especial. Passar por baixo, né? Ela abriu o guarda-chuva. E já era para ela. Aqui é muito bom usar bomba de fumaça, galera. Que você consegue esquivar essas coisas. Eu não vi com bomba de fumaça, porque eu consigo me esquivar, entendeu? Usando isso aqui. Se você conseguir, vamos conhecer com vida aí mesmo. Que é de boa. Pronto, já foi. Por isso que eu gosto dessa árvore. E GG, galera. Vamos lá para o trem fantasma. Montei o fantasma já um pouquinho. Insano também. O trem fantasma é mais no reflexo, galera. Então, pode ser que eu morra lá. Ainda não sei as dinâmicas bacanas. Mas torço aí para o vídeo não acabar, né? Que vocês tenham aí mais dicas. Cadê aqui? Aqui eu mudo. Eu uso a bacamate no lugar da descarga. Por quê? A dica que eu vou dar para vocês. Eu fico aqui no cantinho, ó. Até onde encoste nele ali, ó. Eu fico pulando junto com as bolinhas, ó. Vou destruindo. Às vezes passa a bolinha. Mas aí é só se esquivar delas. Ó. Tem cuidado para não cair, né? Então, com as abóbora vão dando ali o poder. E de especial ele morre. Pronto. E aqui, outra dica que eu dou, galera. Esses sabonetes aí que caem. Geralmente eles jogam para onde vai o rosto do... Da caveira, né? Às vezes quando dá certo. Outros não. Depende de como tu tá... Usando essas abóboras, velho. Vamos ver se agora vai. Ele vai lá para outro canto. É, foi para cá, ó. Às vezes dá certo, às vezes não. Beleza, passamos aqui. Pô, achei que ia ser difícil. Pelo visto, tá de boa. Salto especial. Beleza. Pula aqui. Dá-lhe aqui. Uma cuidado aqui, ó. Pronto. Aqui é na diagonal. Pegar aqui. Sempre usa isso aqui a seu favor. Ó. Isso aqui te dá especial. Ó. Fiz besteira. Mas tá de boa. Agora essa parte difícil, né? Tomar cuidado com o osso que ele joga. Ele vem girando. Isso aqui é isso que ele joga. Isso aí, ó. É um osso, né? Dá especial aqui no coração dele, né? Que foca o coração. E é isso. Bom demais. Pipum. E aí, G. Agora vamos pro mais esperado aí, que é o Rei Dado, né? Vamos nessa. Aqui tem uma moeda pra quem não sabia. Agora eu estou sabendo. Tá. Aqui eu uso a descarga. E aqui eu tiro, uso a bomba de fumaça. Porque nessa fase aqui a gente ganha vida, né? Então... Eu não preciso de vida, né? Aqui eu não vou pegar esse link. Porque eu não gosto desse chefe. Ele é mais difícil. Eu recomendo pra vocês o 3, que é mais fácil. E fomos de 2. Não deu tão bom. Mas bora lá. Pode ser que aqui a gente morra. Eu não gosto desse chefe. Como eu disse, eu recomendo pra vocês o chefe 3. Tem bastante cuidado, né? Eu vou pular o chefe 3. Já que eu vim nesse aqui, né? Não queria a vida. Vou ver pra gente não demorar. E aí, G. 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 Eu não vou no outro chefe. Eu vou logo... E embora. Eu dou pulo no número 2, né? 2, 2, 2. Aí tem que cair no 2 de novo, né? Mas eu não gosto dessas fases, velho. 2, 2, 2. Geralmente eu perco vida nessas fases. Esse número 5. Recomendo pra vocês o... É isso aqui. Porque... A bomba de fumaça é justamente pra esse cara aqui, ó. E você consegue se esquivar bastante. Pra ler de ganhar vida, você fica... Muito imune aqui ao coelho, né? Ó, aqui deu ruim. Fui pular antes da hora. Meio que eu me afobei, né? Mas tamo indo. 3 vidas. Parece que é pra me lutar só com 3 vidas. Tá, vou pular ali no número 2. 2, 2. Nossa, eu não acredito que eu errei. É, parece que... Tá dando bom hoje não, hein? Vambora. Aqui é só ter cuidado. Falei ter cuidado, eu levei dano. Mas é só ter cuidado com as caixas de presente e com o carinha lá embaixo, né? No cavalo. Não era pra ter avançado ali. Ainda bem que eu não avancei. Só ia dar ruim. Ó, levei dano ali. Mas tá tudo de bom. Aqui, ó. Vocês podem dar só um pulo aqui, ó. Na hora que ele bater palma, eu errei. 1, 1, 1. Vamos pular com 2. 2, 2, 2, 2. Vou pegar a vida. Podia logo me mandar, mas vou pegar essa vida aí. Aqui é simples, galera. A bomba de fumaça é muito boa aqui, ó. Segura o teu poder. E fica atravessando ela com a bomba de fumaça. É isso. Não precisa usar esse Sparrow aqui de cima. Quando você aperta triângulo, o poder solta automaticamente. Então... Tá sucio. Agora tem que cair número 3, né? Pra gente não ir em nenhum chefe. 3, 3, 3. E tomar cuidado pra não cair no Start Over, né? Então, bora lá. Vou tentar no 2. 2, 2. Porque qualquer coisa, se desse 1, ia pro 3. aqui é de boa, né? Aqui é de boa, né? Uma dica, se você não sabia, ir pro lado da mão e usar o perseguidor aqui. Tocar o tiro aqui. Tocar o tiro aqui. Já era pra ele. Beleza. Agora vamos por coisa ruim, né? O mais difícil. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui todas as minhas vidas. Aqui eu mudo a perseguidor e uso a baka mate. Vocês vão entender por quê. Bora lá. Bora pro fight, galera. Aqui, galera. Vocês vão ver algumas manhas que eu uso. Mas, ó. Quando eu fico me esquivando, que nem eu fui daquele jeito. Eu uso a baka mate, que é pra pegar dano nele, entendeu? Enquanto eu me esquivo. Se tu usar a perseguidora, pode pegar outras coisas. Aqui é um sepulho especial pra fugir daquela mãozinha dele. Antigamente, tu conseguia se esconder debaixo da palma dele, né? Hoje em dia. Não dá. Aqui aumentinha um bug. Se tu atirasse ali em cima, dava dano nele também. Essa parte que é a parte mais insana, né? Todo mundo sabe. Nossa, achei que o meu controle ia desconectar agora. Tô jogando um controle de PS4, galera. E com um adaptador Bluetooth no meu PC, né? Eu tô com medo de qualquer hora dar ruim aqui no controle, ó. Pensou dar ruim aqui no final do vídeo. Aqui, galera, ó. Taca o poder e a baka mate. A baka mate é boa pra destruir os bichinhos ali em cima. Aqueles que atrapalham a gente a morrer. Então, já fica a dica aí, ó. Opa! Ó, viu que os bichinhos vêm rodando? Eu não matei eles lá, ó. As lágrimas antigamente eu não sabia, mas tem como tu dar parry nas lágrimas do... De coisa ruim. Mas é isso. Zeramos se a morrer e o vídeo não acabou. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho se você é novo. E se você não é novo aí, compartilha aí pros seus amigos. Também se você é novo, compartilha pros amigos. Se puder, compartilha em grupos. Pessoas que gostam de Cuphead. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço desculpa aí se demorou tanto. Porque eu achei que eu ia morrer, né? E deu boom. Boom demais. E é isso. Muito obrigado. E falou!